O triplo de 12 somado ao dobro de 14 resulta em... Então, vamos construir essa equação simples e resolver para determinar o valor. O triplo são três vezes esse valor. Então, três vezes 12 somado, no caso, mais o dobro. Quanto é o dobro de 14? Duas vezes 14. Então, três vezes 12 dá 36. Três vezes 2 dá 6. Três vezes 1 dá 3. Mais duas vezes 14. Duas vezes 4 dá 8. E duas vezes 1 dá 2. 28. 36 mais 28. Fazendo essa soma, nós temos 6 mais 8 dá 14. Volto 4 e vai 1. 1 mais 3 dá 4. Com mais 2 dá 6. Então, 64. A resposta alternativa D. Se gostou, deixe o like. Se inscreve no canal. Que em breve eu vou estar resolvendo o restante das questões dessa prova. Até a próxima, pessoal. Segundo. E aí E aí E aí Obrigado.